Tá muito quente, né? Não é grande? Regular Kitchen De volta Exato E hoje O que a gente vai fazer hoje? Téus Hoje a gente vai fazer Um brownie De Nutella De caneca Aí, ó Vocês que gostaram bastante do bolo de caneca Agora a gente tem uma outra versão Uma variação assim, ó Um... Não sei a palavra Foda-se Então Bom, antes de qualquer coisa Vamos Eu acho que hoje O que? Eu acho que é a receita mais fácil Do Regular Kitchen Você acha que é? Ah, eu acho que é Eu também Eu também acho Então Vamos pros ingredientes Essa receita mais fácil? Ingredientes Foi Para o seu brownie de Nutella De caneca Você vai precisar de Nutella Obviamente E de uma caneca E? Além disso, simplesmente Farinha de trigo E um ovinho E acabou É só isso mesmo O Felps já fez? O favor de quebrar o ovo Antes de começar a gravar Não, só tá trincadinho Para Tá bom Então Quebra ele naquele copo ali Aí, garoto Aí, foi Eu vou bater o ovinho aqui, ó É um ovo só pra duas? É um ovo só pra duas canecas de brownie Então Se você for fazer uma só Não dá É, faz duas Faz duas Faz duas, aproveita Vamos lá Essa receita ia ser bem barata Se não fosse a cinco colheres de sopa de Nutella Que vai nessa bosta Ou seja Isso fode com a paçoca Exato Mas Vai valer a pena Eu acho Vamos ver Então Eu vou dividir aqui o ovinho pra gente, tá? Vinha Acho que não Não foi muito bem dividido isso aqui Foi? Aí, ô Tá bom Folha Agora não interessa Ah, agora foi Não, agora foi Tá bom Beleza Então agora é o seguinte Agora são cinco colheres de sopa de Nutella Você tem uma colher aí? De sopa Beleza Detalhe que são cinco colheres de sopa para cada caneca Ou seja Cinquenta reais Não vamos Cinco colheres de sopa É, sem chorinho porque senão fodeu, né? É Isso aqui, isso aqui é uma? Isso aqui é uma, vai Me enfia o dedo aí Pra tirar com o dedo, só achei sério Isso aqui é uma? É Meu Deus Eu acho que vai dar mais que uma isso aí Um Então põe três bem cheia Mais uma bem cheia que eu acho que vai Mas tipo Quantas são normalmente? Cinco Meu Deus Me enfia uma torando assim, ó Eu não falei Isso aqui deu risada Você tá vendo que eu nem preciso mais falar Que ela era já dar risada Mais cheia, mais cheia Isso, garoto Aí, aí sim Aí foi sim Aí acabou Coloca Nossa Já acabou a Nutella É, não Foi Realmente Agora são duas colheres de sopa de farinha e trigo Vai Uma Duas Duas Boa E mexe bem isso aqui agora Tá, e aí? E agora? Agora tá pronto Agora isso aqui vai Agora isso aqui vai Um minuto no micro-ondas Simplesmente Tá, e agora? E quanto que a gente coloca? Por que, né? 1,47 Porque vai ter dois Uhum E o micro-ondas Tem uma potência menor Que a gente já, né? 1,49 Então, errei Boa E agora? E agora? Tá Tá Foi Você acha que já tá bom? O cheiro tá bem O bolo de caneca Por ele ser um bolo Ele não podia estar mole O brownie Ele é mais mole Ele é mais macio Mas eu já vi É verdade Por dentro, sim É, então Não tem problema se ele ficar um pouco mais mole Mas tá muito Tá muito Eu acho que dá pra ficar mais Mais um minutinho, então Mais um minutinho Boa, vamos Então, beleza Mais um minutinho Dois juntos É Porque isso aqui não tá parecendo brown Não tá parecendo petit gâteau E não é isso que a gente quer hoje Quem sabe, né? Não hoje Fiquem aí Desculpa Foi pro cara ali, ó Não foi pro cê É sério Você acha que agora é? Agora comeu Não, agora vai Você acha que agora foi? Se não foi, vai ter que ser Mas você acha? Eu acho que foda-se Se você quiser deixar mais, você deixa Não, eu acho que assim Tá bom Você acha? Tá bom Você acha? Deixa, vamos deixar esfriar Dois minutinhos Sem gravar Pronto, eu acho que esfriou Vamos Segue quente Mas tudo bem, vamos lá Ah, já endureceu já um pouquinho É, então Parece cremoso por dentro Hum Ó a bola Nutella 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 Mas parece muito uma massa de Nutella mesmo Não é Nutella pura Textura não é de Nutella, obviamente Tá quente Né? Mas tá bem brownie Hum De caneca E de Nutella Ele tá meio grudento No dente igual brownie mesmo Uhum Tá bem legal E o gosto tá muito bom E o gosto tá muito bom Mas aí agora a pergunta é Como a gente deixa isso melhor? Hum Dá pra colocar nozes De qualquer forma Primeiramente se inscrever aí no canal É Pra fazer o outro melhor E dar like nesse vídeo Que fica ótimo Mas Dá pra você colocar Hum Sorvetino em cima Claro Deixa qualquer coisa melhor, né? Então Você vai colocar? Eu vou Esse eu vou até pegar pra mim Agora isso aqui Tá a melhor sobremesa E a mais rápida do mundo E é a receita mais fácil Eu vou agora aqui Com certeza Muito gostoso mesmo Façam Hashtag Eu fiz RK Manda foto pra gente Marca a gente no Twitter Segue a gente nas redes sociais Marquem tudo A puta que eu pariu Deixa o seu É isso aí Deixa o seu like Até semana que vem Obrigado por assistir esse vídeo Ficou muito bom Obrigado pela sua inscrição Pelo seu comentário Comentários E valeu Até o próximo Regular Kitchen Valeu Uh